Fala galera, estamos aqui em Ixadá, Ceará, com o nosso amigo Paulo César. César Gomes está dobrando aqui já já, ó. Temos MT-03, Brois, Renegade S10, eu filmo tudo aqui pra vocês. Vídeos 11, 18, 23 horas, todo dia. Seja bem-vindo ao canal, eu filmo aqui a natureza, viagens, oficinas, compras de veículos novos, tudo. É o dia-a-dia, limpa na piscina, eu vendo os milho aqui. Enfim, o César Gomes está entrando aqui já já. Hoje a gente vai no santuário, não sei se vai ter uma piscina aqui de tarde, hoje é mais tranquilo, não é aquela correria de mostrar oito pontos turísticos a outra vez. O Niccolo, tudo é essa, a minha vida é essa correria. Como diz o César Gomes, a minha vida não é fácil. Eu faço tudo no dia só, cara, é só vendo mesmo. E é isso, ele vai dobrar aqui a qualquer momento. Estou vendo ele aqui já no GPS. Aí, onde é que vem aí? Chegou por trás, o homem ganhou nós. É o César. É o César? É? Ou não, buzinou? Não, não. Está muito carinha para a sobeira, beleza. Bem cuidadinho. Alô? A gente está com o César, uma resvera. Parou aqui. Parou. 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 Acabou dia, excelente, velho. Agora é. Olha, nós conversando de graça, a câmera desligada. Bem-vindo aqui, Xadá. Olha o César aí, você vai ver ele. Faltou, rapaz. Tem chamado o Nicola, rapaz. Hoje é sábado, ele tá namorando, mas tinha chamado. Talvez sim, talvez não, né? Talvez tenha vindo os dois, ele e a mulher. Mas esse menino não existe não, Paulo. Ele já viu, tava lá dentro agora. É fake. O César hoje tá movimentado aí, a placa da pousada, a moto aí tramelada. Pode constar aí no quarto ali. A pousada Raim do Sol hoje está ontada de cliente. Fabiana, algum emprego em vista? Pode, tô. Tenho pastorar aqui essas motas. Ele botando a mais apertada que tem essa escada. Botando a mais apertada que tem esse banheiro, esse aqui é livre, mas já tá dentro, tá, show. É melhor, né? Colocar no outro. Vou colocar no outro, abrir as portas e tudo. Mandou que tá no quarto. Esse negócio de abrir a porta, já tô assustado. Já tá bem com a GoPro 12 aí dentro já. Já tá bem com a GoPro 12 aí dentro. Já tá bem com a GoPro 12, né? Aí dentro. Trouxe ainda não a GoPro? Ele é desconfiado. Surpresa, rapaz. Surpresa. E agora a gente vai ter duas câmeras, ou será que eu vou achar um comprador pra essa? Se bem que é procedido. Cuida, tá ruim aí. A quina do banheiro lá. Pode escorar na parede do lado de lá, mano. Pronto, show de bola. Quinezão do Heller. Aí se dez anos vai ser entregue depois de amanhã no Alan. É máquina, viu? Como é? Homem forte de Quixadá. Grande o quê? Grande Brito. E grande César. É. Obrigado de novo a visita. Pois é. Vamos aqui novamente. Hoje você vai ver o menino, amanhã não veio? Não? Amanhã não veio? Pois é, amanhã se zangou naquele dia. Queria ver o menino, não veio. Não viu? Vamos fazer suspense pra goproar no próximo vídeo. Tá dormindo, César. Na volta do almoço. E eu tô desde antes de comer. Eu não sei onde. O César merendou hoje no atacarejo. Fabiano vai ter que orientar esses dois aí. Ah, eu e o menino. Bota a água. Fabiano, algum emprego em vista? Olha aí, o robôzão. Ele andou na porta. Não acredito que ele andou na porta. Bota ali, César. Na terceira garagem. Na avenida. Andei. E tudo é tanque de combustível. Trinta litro, bateria. Tem uma mola dessa aqui, ó. Aqui na frente. Ah, tem que ter uma mola. Sai, sai. O pai sai aí. Uma pequena sombra lá bonitinha. A gente filmar, na moral. Está aí com a minha presença, César. Segurou, hein? São 30 litros. Eu achava que era mais esse tanque. Faz em braço? Não. Aqui é o tanque. E aqui no meio ainda tem os módulos. Em braço? Tem uns três módulos aqui. Módulo? Tu diz que é reserva. Ah, é aqui, né? Reserva, módulo, reserva. Ou é módulo? Aqui é só ignição. Módulo de injeção. Módulo de ABS. Aqui é só ignição. A partir daqui. Já empurro pra trás. Ó, é do Luna. Abre aí, César, o portão. Abre o portão. Abre o portão. Na mão. Abre o portão. Abre o portão. Até o salto aqui. Está na entrada. Está tudo isso, né? Está tudo isso, né? É. E eu acho que vou colocar o bolo. Está em cima, né? Tem? Tá, quem? Ah, querendo. Não, não. Não, não. E? Esse é o momento que não está, é de bom corredor Ah, não sei É, eu estou a praia saída Sério E eu vi esse E tem aquele acessível É ele essas que está roendo na hora E vai ficar com café Que ela está com uma rata pra minha casa Ela mostra tudo na roda que é a primeira A gente agora vai lá no Bernardo almoçar, mas tarde eu acho que ele vai se depender do cruzeiro de pé, eu não vou, aí a gente vai nós todos no santuário, não sei se vamos de carro ou de moto, aí umas 5 horas eu acho que vai ter um churrasquinho aqui na piscina, não sei se ele vai embora hoje, comprar umas frutas, churrasco, ele vai comprar o chá verde, tudo magro, só eu que tô gordo aqui. Tem que treinar, Brito, você ficar, como tem tudo aqui, olha a cadeira de pertinho, tem um secador e passa uma vez que eu vejo agora, tá ligado o piscina, tá ligado o piscina, não, ele é ansioso, não é naquele blog não, que ele come fruta, um pé de duas, é ansiedade. Tem ansiedade? Tem, eu tô ansioso pra ver minha GoPro aqui, tem que tu ver mais, o Cesar ele não dorme, tô ansioso pra ver a GoPro, brincando, eu tenho ansiedade. Cadê vai pegar a GoPro? Eu dormo 4 horas, acordo 9, não faço exercício, rapaz, eu fiz essa loucura de trazer pra ele olhar, mas não sei se ele vai querer não, não sei se ele vai querer não. Próximo vídeo, faz logo aí no canal aí, que o próximo vídeo é a GoPro, o próximo vídeo é a GoPro aí, ó. Não, ele falou que tem, mas eu compro. E o que mais vem aqui no canal é o Cesar. Agora aqui, é pra ele preparar aqui, uma alinhada, um pouco pra gente aqui, eu não sei porque ele não fez isso. Eu pensei que a gente ia chegar hoje aqui, então, um clássico lá nisso pra gente. Ia dar uma camisa pra cada um, né, o canal dele. Eu tenho, me lembra, tá lá. É franquinha, eu tenho de muito tempo, seis anos atrás eu fiz. Tu vai receber essa aqui por 2,5, Cesar? Só que vou pra 2,5 tu recebe. Por quê? Não, recebe nada ousado. Bora pra mosca, eu tô varado que chama, né. Bora, vamos todo mundo comigo aqui. Vamos. Fiquinho novo aí, Cesar, bonito. Eu vou na moto atrás. Aí, ele vai. Ele tá viciado. Tá viciado. Ou deixa ele dirigir a do pai? Você já viu que ele tá fazendo a moto? Ou deixa ele dirigir a do pai? Ou vamos na tudo? Não, foi num carro só pra que isso. Bora. A gente vai pra onde? É isso, galera. Muita resenha. Aí os homens. O Britão, um cara maravilhoso. Tem um coração muito bom. Pra quem não conhece, realmente, ele é o que ele é. Certo? É uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. É desse jeito, doido. Não, doido sempre vai ser. É compulsivo. Ele sabe que eu falo isso aí. Ele é um cara compulsivo, mas é um cara que ele quer igual a mim. Quando eu quero uma coisa, não tem que ir. Quem não. Isso mesmo. Faltou até palavras. Agora eu falo disso tudo. É, muita emoção. Vou fazer um efeito aqui. Um... O povo tá pica-pau chorando aqui. Um efeito. É, bota. No meu corpo aqui. No meu corpo? Aqui no relógio tá 29, mas tá errado. Tá atualizando. É. 35. Não pode tá atualizando. 35. Pois é isso. Encerra esse vídeo aí. Pra gente ir pra outro aí. Não. Essas duas vão demais. Tirou uma roda. Tira, pô. É forte realmente. Tira todas as rodas. Ela balança no... Ó. É, pô. Muito forte. Vamos fazer um teste aí que já tá filmando. Fazer uma S10. Bora fazer. Tem reversa e tem voltando. E tem a luzinha. Quanto é essa bicho? Vamos fazer um teste. Quanto é? 500 reais ela. Perdoe. É. Essas são caras elas. E agora tá aqui. O meu fone foi pra... Pra iPlace lá. Que tava um lado parado, né? O meu interesse é esse aí. Na GoPro. É a... O HDR. Melhorou. E o fone eu vou botar dentro do capacete. Pelo que eu imagino. Vou ligar a GoPro aqui. Vai ficar aqui sem vento. Sem ruído. Me interesse é esse. Ah, o Felipe vem pegar um fone. Ah, Bita. Ele é pra eu trazer meu fone com você. Eu não tô nem podendo muito não. Mas se... Vou pensar. Mas é legal esses bichinhos aqui, ó. É pra eu trazer meu fone pra testar pra você ver, viu? Tá legal? Aí você controla pela... É perfeita, bicho. É bom também quanto é? Hã? 120. Essas bichinhas aqui... É só pregar lá e botar Wi-Fi. Não, não precisa pregar não. Você bota em qualquer canto. Wi-Fi. Qualquer canto. Distância. Aciona pelo celular, cara. Rapaz, ela é... Eu sei. Vou dizer uma coisa. A imagem e o som. Aqui, ó. Tem uma na tua casa? 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 Tem, tem duas. Se você quiser deixar aí, eu... Deixa isso aqui, que eu estarei na casa do cliente. Abre aí pra gente ver. Abre aí. Ah, não. Tá fechado, César. Tá na creda? Oi? Não, não. Pode abrir. Mas vou ficar também, pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Aí, essa é uma outra vez que ele vem. Eu já queria pagar. Aí eu não tinha. Ontem eu não tinha. Hoje eu já tenho uns cliente aqui. Acho que eu já posso conseguir mandar. Fantástico. Ela vem e quiser. É, só se você quiser. Ah, vai vir no... Ela vem aqui. Se você quiser deixar as coisinhas... É a melhor que tem, viu? Tanto você pode conectar o via cabo no... 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 Como é que dá o nome? Aquele aparelhinho da internet? Cabo de rede. Cabo de rede. Cabo de rede. Cabo, né? E... Mas eu uso sem... Eu uso sem... É. Barato. Com antena, com som. É barato. Barato. E você via no celular? Aqui o lado pra ela olhar pra ela virar? Ela faz, né? Sessenta. Pois é. Vamos almoçar, conversar. Se quiser deixar algumas coisas. Ou só isso, umas coisinhas. Isso me dá coragem. Uma coisinha. Ele quer GoPro. Eu já deixei ela ver o GoPro. Eu quero e... Quero pagar também. Você consegue mexer aí agora ou não? Eu consigo. Mas essa aqui... Já vou pagar por semana já. Aí eu pegar essas bichas aqui agora. Essa aqui é mais longe. Tô arrombado já. Essa aqui ela ainda é muito mais rápida. Essa aqui. Ele vai ver. A minha ainda era... Ela rodava bem lentamente. Essa aqui. Mas essas aqui não. Que já são mais modernas, né? Elas já rodam... Pois bem, galera. Vamos almoçar, conversar aqui sem tudo. Eu faço um... Aqui tá lá em casa. No wi-fi, ó. No quarto. É porque essa aqui... É problema daqui... É a pousada da pousada ruim. A internet já pegou 3G aqui. Aí... Aqui é ruim na pousada. Pois é, galera. Forte abraço. Todo tempo eu dou um tchau. Aquele tchau lá eu já vou apagar. Aí eu junto nesse. Vai, César. Agora é sério. Agora é sério. Aquele... Minha vida não é fácil, César. Não. Sua vida não é fácil, não. Sua vida realmente não é fácil. Eu constatei que sua vida não é fácil. Não. Você não viu nada, não. A vida do grito não é fácil. Vamos lá. Almoçar. No próximo vídeo eu dou mais uma recapitulada aqui. Se eu peguei a 12. Se eu vou ter coragem. Se ele vai querer fazer. Enfim. Eu peguei o 15 agora. Tô devendo me dar placa agora um 12 conto. Olha aí. Ixi, mano. 500 toda semana. O 14 tu vai deixar com a Jéssica. E o dela eu vou dar pro 5 no cara. Tá ótimo. Aparentemente. Eu acho que não tem mais volta não. Eu tentei pôr o Abrolho de volta pra ele de novo. Mas... Tá aí ainda. Vamos. Vamos lá. Tamo junto, galera. Segue a gente. Se inscreve. Segue o Brito. Deixa o like. Galera, deixa o like. Porque você deixando o like dá uma ajuda aí. Dá um app. Dá uma ajuda aí pro canal, né? Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.